Bom dia queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé meditando nessa palavra que nos cura, que nos enche, que nos transforma, é uma verdade eu me sinto sempre um privilegiado de ter a sua companhia aqui todos os dias e eu quero orar com você e agradecer a Deus por essa manhã maravilhosa, vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por esse dia, pelo ar que respiramos, pelo fôlego, pela vida, pela tua presença obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades agora abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo, fala o coração dela de uma forma poderosa continua abençoando os inscritos, colaboradores, patrocinadores, membros desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra aqui na internet fica conosco, Senhor, se faz presente nessa palavra em nome de Jesus amém, glória a Deus, que bom ter você aqui mais uma vez no Manhã de Paz e você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos todos os dias não tem problema, você pode voltar às 6 da manhã, meio dia, às 18 horas da noite que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração, beleza? e a palavra que está no meu coração para esse dia está em 1ª Reis, capítulo 9, versículo de número 25 1ª Reis, capítulo 9, verso 25, diz assim oferecia Salomão, três vezes por ano, holocausto e sacrifício eu vou usar o termo certo, holocaustos e sacrifícios para pacíficos sobre o altar que edificara o Senhor e queimava o incenso sobre o altar perante o Senhor assim acabou ele, a casa bom, o versículo que li está em 1ª Reis, capítulo 9 é o versículo de número 25 que está mostrando para nós Salomão oferecendo oferta e olha que interessante a aliança que Salomão tem com Deus porque três vezes por ano ele oferece holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar e edificava ao Senhor e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor Salomão é alguém que constantemente oferecia para Deus ofertas aqui no caso está falando sobre três tipos de vezes de ofertas que ele oferecia ao Senhor no ano porém, eram ofertas pacíficas era um tipo de oferta que Salomão oferecia no Antigo Testamento a oferta pacífica ela servia para quem queria alcançar de Deus uma misericórdia então Salomão é alguém que está entregando uma oferta não só com a intenção de gratidão mas uma oferta de remissão para que houvesse perdão dos seus pecados perdão dos seus erros e que Deus assim não condenasse os seus atos mas perdoasse você sabe que no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento no Novo Testamento para que o homem seja perdoado basta apenas ele confessar os pecados dele a Jesus aquele que confessa e abandona a sua transgressão alcança misericórdia o sangue de Cristo ele restaura as nossas vidas o sangue de Cristo ele nos purifica de todo pecado por isso que a Bíblia fala que ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu porque no Antigo Testamento quando alguém queria pedir perdão a Deus ou passar por um processo de remissão queimava-se animais pegava-se animais oferecia o Cordeiro como sacrifício oferecia ovelhas como sacrifícios e essas ofertas seriam ofertas pacíficas para quem queria alcançar de Deus um perdão então Salomão é alguém que tem uma aliança com Deus que constrói uma aliança com Deus e em cima dessa aliança ele vai constantemente oferecer ofertas e sacrifícios para se aproximar de Deus eu sei que lá na frente a gente conhece a história de Salomão e sabe que ele acaba se perdendo por alguns caminhos deixando a influência da idolatria da bruxaria da feitiçaria ele acaba sendo influenciado por deuses pagãos lá na frente Salomão acaba um pouco se perdendo mas no início ele não começa assim Salomão começa bem fazendo aliança com Deus olha a primeira oração que Salomão fez ao Senhor se o Senhor me der sabedoria para julgar o povo se o Senhor me dá sabedoria ele pede a Deus sabedoria e Deus fala que concede Salomão sabedoria porque a oração de Salomão não era apenas para o benefício dele mas era para o benefício do povo era sabedoria para julgar o povo de Deus com justiça para julgar o povo de Israel com justiça aí Deus resolveu fazer e construir esse elo essa aliança com o Senhor inclusive o capítulo 9 até fala da aliança do Senhor com Salomão então Salomão ele tinha vários tipos de hábitos de aproximação com Deus ele tinha ofertas ele tinha sacrifícios você vê que quando Salomão ele faz o templo a quantidade de ofertas a quantidade de primícias de animais de bois de ovelha de tanta coisa que ele separou para entregar ao Deus de Jael tudo isso porque o coração dele estava no Senhor às vezes a gente para para ver a colheita de alguém e fala nossa Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu na terra Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu na terra às vezes a gente julga a colheita a sabedoria o resultado da vida dele mas a gente não viu as sementes sabe e a gente está lendo aqui um versículo que mostra um pouco de semente que Salomão colocou no altar ele era constantemente um homem liberal ele tinha um coração aberto para Deus Salomão não era alguém com o coração fechado você vê ele oferecendo ofertas oferecendo sacrifícios oferecendo louvores com o coração aberto e Deus prosperando a vida de Salomão sabe toda pessoa que tem o coração aberto para Deus o coração aberto para as pessoas ela recebe também a colheita daquilo que ela está plantando sabe não é ter apenas o coração aberto para dar numa igreja para abençoar o ministério ou você semear na minha vida ou na vida da sua igreja ou de alguém que prega a palavra de Deus mas você também tem o coração aberto para ajudar o teu próximo sabe como isso faz bem a você e gera uma semente que vai trazer colheita para a sua própria vida você já experimentou ajudar familiares amigos colegas pessoas que você não conhece já experimentou semear na vida dessas pessoas você plantar o bem e você vai ver o quanto vai trazer colheitas sobre a sua vida às vezes você está vendo alguém crescer prosperar dar certo mas você não viu as sementes você não viu as plantações você não viu as lágrimas sendo derramadas você não viu o preço que foi pago você não viu o quanto aquela pessoa semeou o quanto aquela pessoa se dedicou o quanto aquela pessoa trabalhou o quanto aquela pessoa colocou o coração às vezes em ajudar alguém em ajudar o reino em fazer sobre a vida de alguém e Deus automaticamente abençoou a vida dela porque ela cumpriu o princípio a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos o Senhor mudou o cativeiro de Jó porque todas as vezes que eu faço por alguém o Senhor faz por mim vamos orar pai obrigado pela tua palavra a tua palavra nos ensina que para que haja colheita tem que ter uma semente e nós aprendemos com Salomão que teve uma vida de semeadura uma vida de oferta uma vida de entrega ele tinha um coração liberal e assim como ele foi liberal para ti Senhor nós também queremos ser desprendidos de tudo que possa atrapalhar o teu propósito que nós venhamos ter um coração aberto para abençoar as pessoas para semear no reino para fazer a tua obra em nome de Jesus amém glória a Deus que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo recebeu a palavra Deus falou com você concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus então clica aqui embaixo nessa tia torta que tem no YouTube manda para um amigo para um colega para um primo para um parente manda para geral para que mais pessoas recebam esse devocional como você ter recebido todos os dias e se você quiser se tornar membro do canal aqui embaixo em azul tem um botão chamado seja membro clica nele e você vai se tornar o intercessor do meu ministério pastor eu não queria ser membro mas eu queria deixar uma oferta na sua vida eu queria demonstrar generosidade eu queria semear no seu ministério como é que eu faço aqui do lado tem o nosso QR Code aqui em cima nosso número Pix qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração tá certo e fica com essa palavra na sua alma Salomão três vezes ao ano oferecia ofertas pacíficas assim como ele tinha o coração aberto para ofertar para semear aprenda a ter o coração aberto para fazer pelas pessoas para abençoar a obra de Deus para ajudar aqueles que precisam e você vai colher muito mais sobre a sua vida Paulo falou sobre isso o que semeia pouco pouco sem fará o que semeia muito muito sem fará Deus te abençoe até amanhã fica na paz Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe